jovens live tips mais uma vez obviamente aqui da dj ban eletronic music center studio 6 o estúdio de masterização bom mais uma vez live tips falando sobre dicas de produção com a base ableton live então seguinte hoje vou falar mais um pouquinho sobre organização eu piro na parte de organização justamente porque eu não gosto de me perder o meu projeto eu gosto de sentar livre para produzir se eu tiver que ficar pensando o que é o que que é isso que eu pus aqui que é aquilo já vai me dar uma vez então vamos ver como se organizar bem bom galera seguinte vamos lá é aqui eu tô com meus pratos solados ou seja eu tenho três canais de pratos por enquanto eu tô bem no começo desse projeto na verdade esse projeto não é meu sozinho então eu tô só usando ele para gravação essa é uma música minha com natalha zanetti que logo mais vocês vão poder conferir em todas as lojas do mundo continuando continuando seguinte tô com os pratos solados consigo escutar todos eles porém eu quero organizar isso então assim eu sei que a hora que eu for para o meu arranjo eu vou querer colocar mais pratos já abordando um outro assunto é muito importante a gente fazer um certo estudo sobre timbres quando eu escuto uma música hoje é obviamente que eu consigo separar as coisas que eu tô ouvindo então eu escuto muitas vezes um shake é um rádio fechado um rádio aberto um raid qual a diferença desses caras bem se a gente não parar para escutar esses timbres eu não vou saber a diferença e é muito difícil alguém falar para você como que esse cara se comporta tipo imagina que eu viro para você e fala assim um rádio curto é um cara que faz e um rádio aberto é um cara que faz o muito bonito na teoria mas eu preciso ouvir esses caras certo então é uma parte a ser estudada também bom no caso eu tenho esse shake que está renomeado como shaker hatch porque ele tem o lugar de um rádio eu tenho um shake é feito com white nós no caso é um nome do silent mesmo vantagens e desvantagens por que eu faço esse shake porque a hora que eu quiser eu posso transformar em nós é correto e aqui eu tenho um rádio aberto um rádio 606 da tr 606 então o seguinte primeiro bom mais uma dica dentro da dica se eu quiser solar mais canais é só eu segurar o command no mac no pc o control eu consigo solar mais do que um canal certo estou com os três aqui vou selecionar os três clico com o meu botão direito grupo tracks bem agora tem um grupo onde esses caras estão dentro então eu posso solar apenas o grupo eu vou ouvir os três caras vantagens e desvantagens os pratos ou tá posso por a cor que eu quiser enfim assim vai ficando cada vez mais difícil de se perder dentro do projeto se eu tiver um padrão de cores a nomes e grupos sem dúvida vai ficar muito mais fácil se eu abrir uma música minha de três anos atrás eu vou saber o que é o que só de olhar não preciso nem da play bom outra vantagem do grupo é o seguinte por mais que eu faça uma equalização por canal que eu ainda não fiz como eu disse para vocês a música está no começo é muito interessante quando eu ouvir os três juntos pensar em uma equalização só para cada um deles no caso vou até mostrar um plugin que eu gosto de usar gosto de usar bastante esse cara aqui o chip 73 é um simulador de nível de uma mesa nível de uma nível bom eu gosto muito da característica de médio e agudo desse cara então eu faço uma equalização nos canais usando um outro channel strip e no meu grupo eu costumo usar esse cara ele consegue deixar o meu agudo bem estridente é uma coisa que eu gosto muito da minha na minha música eu uso muitos pratos sempre é uma média de cinco canais de pratos e eu gosto desses caras bem aparentes então eu faço uma equalização um pouco até carregada para esses caras enfim mas eu consigo dar uma característica diferente se ele tiver dentro de um grupo fora facilidade de poder fechar se eu quiser filtrar meus pratos é só por um filtro no grupo não preciso por um filtro em cada um enfim várias vantagens na criação de um grupo se eu quiser desfazer o grupo é tão simples quanto só vim aqui um grupo e beleza e ele volta ao normal certo galera foi uma dica rápida para sua organização para estar melhorando aí o seu workflow é espero que você tenha grandes momentos no seu estúdio produzindo assistindo live tips um atrás do outro pode assistir todos pode escrever não esquece de dar aquele like se quiser me manda uma mensagem e vou estar esperando aqui na dj ban eletronic music center até a próxima live tips e aí e aí e aí e aí